Não volte até estar em posse da tabuleta. Sim, Polemarco. Perdeu alguma coisa? Não. Me roubaram. Stentor me enviou. Disse que há espiões lhe causando problemas. Antes, um espião ateniense que um traidor espartano. Ele precisa ser encontrado. Levou uma tabuleta com informações cruciais. Onde está o espião? Ainda no acampamento? É o que você veio descobrir. Duvido que ainda esteja aqui, mas não deve ter ido longe. Ele foi ferido na luta contra o guarda. Isso não parece algo que um espartano faria para você? Talvez seja um impostor. Nossos suprimentos foram saqueados recentemente. E Megares tem mais mercenários do que um bode tem carrapatos. E que homem viraria suas costas à Esparta? Vou pegar ele e a tabuleta. Você viu em que direção ele fugiu? Disseram que ele foi para a colina. É mais fácil de despistar perseguidores lá. Há algo que possa me dizer para ajudar? A região está sob acirrada disputa, mas Esparta está vencendo. Estamos expulsando os atenienses. Mas devido à guerra, as florestas e montanhas estão apinhadas de bandidos e mercenários. Eu me referi ao possível destino do seu espião. Ele está ferido e há uma fonte mais adiante na floresta. Se eu fosse ele, teria ido para lá. Há algo que possa me dizer para ajudar? A região está sob acirrada disputa, mas Esparta está vencendo. Estamos expulsando os atenienses. Mas devido à guerra... Eu me referi ao possível destino. Ele está ferido e há uma fonte mais adiante na floresta. Voltarei em breve com sua tabuleira. As montanhas e florestas de Megari são perigosas. E ele certamente não age sozinho. Sou mais do que capaz de lidar com seu espião. Ai. Ih, Mardum! Isso é uma pena. Não podemos carregar um peso morto. Mas o lado bom é ter menos gente para dividir as dráculas. Espera. Olha, nós não precisamos disso. Foi mal. Mas não tem mais nós aqui. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Fez muito bem. Obrigado. O que? O que você quer? Quem é você? Eu sou aquele quem vai devolver a tabuleta que você roubou. Entregue-a a tabuleta. Não irei embora sem ela. Não há vencedores nesta guerra. Mas há oportunidades. Talvez possamos chegar em um entendimento. Entregue a tabuleta. Entregue a tabuleta ou acabo com você. Não posso lutar. Tome. Pegue a tabuleta. Melhor eu devolver a tabuleta ao comandante. Vamos em frente. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?